Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. O general Sérgio Etchegóin é chefe do gabinete de segurança institucional da presidência e, via a BIN, chefia o sistema brasileiro de inteligência SISBIN. O SISBIN tem tentáculos em 37 instituições, forças armadas, polícia federal, PMs, etc. Etchegóin é mais do que o homem forte de Temer. Temer é o presidente fraco e Etchegóin tem secular tradição familiar no exército. Ex-chefe do Estado-Maior na reserva pós-Temer, Etchegóin é arquiteto nessa intervenção militar no Rio. O poder não admite vácuo. O avô do general Etchegóin, tenente Alcides, foi os que tentaram impedir a posse de Washington Luiz, em 26 do século passado. Em agosto de 54, Alcides assinou o manifesto pela renúncia de Getúlio Vargas. Alcides, pai de Léo Etchegóin, general e pai do hoje ministro Etchegóin. Léo trabalhou pela derrubada do presidente João Goulart. Foi secretário de segurança do Rio Grande do Sul em 65 e assessor do ditador Médici. Em 2014, o hoje chefe do GSI, Etchegóin, definiu a comissão da verdade como patética e leviana, em nome da família, em defesa da memória do pai. A comissão apontara Léo Etchegóin, o pai, como responsável por violações de direitos humanos na ditadura. O governador pesão, investigado, herdou o Rio do Cabral, esse condenado a 87 anos de cadeia. A voz e porta-vozes sabiam quem era Cabral. Calaram-se para não atrapalhar bilionários negócios, Copa do Mundo e Olimpíadas. Dos eleitores, 47% não foram às urnas votar ou anularam o voto, não votaram no bispo prefeito Crivella. Isso tudo diz muito sobre todos os envolvidos. Agora, um governo cercado por acusações de corrupção, cria intervenção militar para combater o crime organizado. Mais uma gambiarra com verniz de ilegalidade. Um general interventor, tropas e tanques para comunidades onde faltam exatamente o Estado e seus serviços. Chamemos de ato institucional número 2, AI-2. O AI-1 foi obra de Eduardo Cunha, caçado e preso só depois de comandar o serviço sujo. Não se estranhe nada. Na Folha, Daniela Lima informa, Moro será tornado Homem do Ano em Nova Iorque. Sete bancos patrocinam a festa. 26 mil dólares cada cota de patrocínio. Uma das cotas paga pela Petrobras, a mesma da Lava Jato do Moro. Boa noite.